Você acha que uma frase de efeito pode mudar a sua vida? Você acha que frases de efeito funcionam bem? Elas provocam realmente grandes mudanças na sua vida? Eu gosto muito de frases de efeito. As pessoas gostam de frases, de modo geral. Gosto muito de frases, por exemplo, de filosofia. Você vê muito. Você vê perfis de psicologia em rede social, por exemplo. Eles são muito grandes. E grande parte deles é frases. E eu gosto pra caramba. Tem um monte de amigo que tem páginas grandes de filosofia. E eu gosto demais. Eu já tive de filosofia, que era basicamente frase. Na de psicologia, em rede social, eu compartilho muito. Só que tem um... Muitas pessoas pensam, ah, só uma frase de efeito. E o que isso muda? É verdade. É uma boa questão. O que é que uma frase muda? E ela pode mudar muita coisa e pode não mudar absolutamente nada. Pode mudar pra pior também. E depende muito, porque não depende só da frase. Depende... Na verdade, não é a frase que faz a grande mudança. E não é. E não é. Porque as grandes mudanças dependem do que a gente faz com a frase. Que é o que a gente... Como é que a gente processa isso. É igual, sei lá. Você tem um... Você tem um computador, um celular. Ele pode não mudar a sua vida. Pode mudar. Você pode estudar com ele, trabalhar com ele. Você pode não fazer nada. Pode fazer... Fazer merda também. Então, é mais uma ferramenta. É algo que pode ser útil ou não. Sabe? Depende do martelo. Não depende do martelo, não. Em outro contexto. Tem um martelo. Depende também do uso que você faz. Para o, sei lá, carpinteiro... Pode mudar a vida dele. Realmente. É a ferramenta que ele usa para trabalhar. Outra pessoa pode matar alguém com o martelo. Outra pessoa não pode fazer nada. Então, depende muito. A frase, ela... Pode ser muito vazia também. Depende da frase e depende do que a pessoa faz com a frase. Então, por exemplo, tem muitas frases do tipo... Sei lá. Ah, você tem que se amar mais. Não sei a frase de efeito disso, mas... Uma frase que queira dizer isso. É interessante. Pode ter algum... 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 Algum efeito. Que é... A pessoa pode começar a pensar. Ah, tem que me amar. Mas... Verdade. Eu não estou cuidando muito de mim. Estou olhando muito para os outros. Pode ter um efeito. Pode ter um efeito... Pouco ou nada. Da pessoa falar assim... Ah, verdade. Tem que me amar mais. E esquece daquela frase. Aí não mudou muito. Né? Talvez a outra pessoa fique com aquilo na cabeça um tempão. Tem que me amar mais. E ela vai... Tentando ajustar as coisas de acordo com aquela frase. Então... É uma frase ainda um pouco vaga. Tá, me amar mais, mas o que que é isso? O que que é amor? O que que é... Como é que eu faço? Ela não te dá muita instrução. Você fica meio perdido. Né? Você vai tentar entender. Você vai interpretar. E vai... Usar do seu jeito. Tem muita frase também. Acho que fazem bastante sucesso. Até que é... Frases para autoestima. Né? Acho que o se amar mais também. Né? Você tem que se amar mais. Tem que ter autoestima. E não sei o que que tem. Eu até comentei em outro lugar. Outro... Que era... Que é autoestima. Será que você... Eu esqueci o título. Mas autoestima em grande parte é uma outroestima. Ela vem da sociedade. A gente internaliza muita coisa. Se avalia muito com valores que a gente fica a toda sociedade. E... E... Quando fala assim... Ah, você tem que ter autoestima. O que que é exatamente? Entende que ela é muito... É vaga? Eu posso tentar entender. Tá, autoestima será que é gostar de mim? Tá, é bom gostar de mim. Mas... Ah, mas eu não tô olhando ali no espelho. Eu não gosto. Então, como é que eu gosto mais de mim? Né? Como é que isso se torna algo concreto? Prático? Entende? Ou como é que... É... Isso muda na prática? Porque nem tudo precisa ser exatamente prático. Você pode mudar. Cognitivamente pode ser uma mudança drástica. Drástica. Que pode orientar as mudanças práticas no seu comportamento também e nas suas emoções. Tem uma frase do Spinoza, que foi um filósofo que eu gosto muito. E... Pra mim é um pilar pra minha vida. Eu acho que muda a minha vida, realmente. Mudou a minha vida. Que é... Eu nem sei a frase exatamente. Eu só entendo o sentido que é. Não julgar, nem rir. Apenas compreender. Sabe? O sentido é esse. Pra mim, esse é o grande sentido e tá sempre vindo na minha cabeça. Então eu não fico... Eu fico tentando evitar de julgar e de ridicularizar e de ver moralmente as coisas, de julgar bom, ruim, certo, errado, feio, bonito, sabe? É... Comportamento das pessoas. Eu tento entender. E pra mim isso é muito prático. Eu... Eu olho pro comportamento. Eu fico tentando entender o comportamento. Né? Por que que a pessoa fez isso? Ah, fez uma coisa muito ruim. As pessoas xingam, sei lá o que. Cancelam. O que que fez isso? O que que aconteceu? O que que levou isso? Ou a pessoa fez uma coisa muito boa, maravilhosa, admirável. Por que isso? Então, pra mim, isso faz uma grande diferença porque eu incorporei na minha vida isso. Eu realmente uso isso na prática e isso tá na minha cabeça o tempo todo. Então isso é uma grande mudança pra mim. Várias outras frases de efeito que eu vi na vida. Eu já vi muitas. Talvez não tenha feito nenhum efeito. Muito pouco. Eu nem lembro delas mais. Então depende muito da frase. Do quão do quão ela é boa. Do quão ela te diz algo realmente. Ela consegue te mudar mesmo. Ela... E aí depende de você receber. Como que eu entendo essa frase. Como que eu uso. Porque a frase é uma informação. Só que a gente trabalha com informação o tempo todo. Então se eu te falo... Se alguém te falar a Terra é redonda. É só uma informação que você tem. Você não foi lá ver tudo. Medir e olhar do espaço. Mas é uma informação que te ajuda. Ou você fala assim... Tem a gravidade. Se você pular do penhar, você cai. Você não precisa ir lá pra ver. Essa informação pode te guiar a vida inteira. Pra você saber o que fazer ou não. Então do mesmo jeito, frases sobre questões psicológicas, comportamentais. Elas te orientam. Elas te dão informação. Que você pode usar para... Né... Você mudar a sua relação com o mundo. Mudar a sua vida. E você ganhou conhecimento dos outros. Porque no fundo é isso. É uma comunicação. Alguém... Sei lá... Pensou numa coisa muito boa. Ou entendeu uma coisa do mundo. O que o mundo te passou essa informação. Depende de você usar. Depende de como você vai usar. Como você vai entender. Como você vai trabalhar com essa informação. Porque a informação pode ser uma coisa que não vale nada. Pode ser a coisa mais valiosa do mundo. Ela é muito variável. Porque parece uma coisa abstrata. Mas não é. É o exemplo da gravidade. Pensa nisso. Então... Uma coisa que pode ser útil. É você tentar ver agora as frases desse ponto de vista. De... Tá. Como que isso me ajuda na prática. E... Lembrar delas também. Então se é uma frase muito boa. Você que realmente quer que ela mude a sua vida. Lembre dessa frase. Salve. E veja depois. E salve. E bota lembrei. E fala. Relira a frase. E você... Tira uns minutinhos ali pra pensar nela de novo. E pensa. Como é que eu mudo minha vida? Depois daqui uns dias você vê de novo. Daqui uma semana você vê de novo. Porque você vai relembrando. Você vai encaixando isso na sua memória. Né. Eu tô... Isso assim. Parece que é a coisa que eu mais repito de tudo. Não confie na sua memória. Pra lembrar. Mesmo coisas importantes. Como uma frase que pode mudar a sua vida. Elas podem se perder facilmente. Então você tem que... E essa é uma frase boa. Que eu tô falando. É esse trecho. É a informação que eu tô te dando. Depende de você usar. Você pode achar muito legal. E não fazer. Aí pode não mudar nada. Você pode achar legal. E fazer. Aí pode mudar muito. Muita coisa. Então depende muito do uso que você faz. Eu tenho um livro sobre psicologia prática. Que tem frases mais focadas mesmo em prática. Tipo, o que você faz pra mudar a sua vida. Tá. Psicologia prática. Mais de 100 técnicas pra mudar a sua vida. O que eu realmente faço. O que muda realmente. Pensando no longo prazo. Coisas pontuais também. Mas como que eu... Em vez de ficar só na abstração de uma frase de efeito. Ou a gente falar. Ficar pensando sobre as coisas de uma forma mais abstrata. Mais vaga. A gente ser mais concreto. Ser mais claro. De fazer coisas mais acionáveis. Tá. O que eu faço com isso? Como que isso muda? Minha cabeça. O que eu sinto. O que eu faço. Minhas relações. Tudo. Então esse livro pode te ajudar pra caramba. Vou deixar o link aí. Qualquer dúvida. Entre em contato comigo. Pelo site. Rede social. A gente pode trocar ideia. Um abraço.